O reajuste do gás natural veicular e do combustível, que foi anunciado essa semana, veio em boa hora para os consumidores. O anúncio foi feito pela Sergaz. Informa que a partir de 1º de novembro, o gás natural veicular, o GNV, terá uma redução de 14 centavos no valor do metro cúbico, que atualmente está custando, em média, R$ 5,15. O secretário-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Sergipe explica o porquê da redução. Como os preços são livres, cabe a cada revendedor fazer esses repasses para as bombas, de acordo com a sua estrutura de custo. E o motivo principal dessa redução só acontecer agora é em função de um contrato que existe de concessão entre a Sergaz e a Petrobras, que é hoje a sua principal supridora, que garante para a Petrobras fazer um reajuste a cada, somente a cada três meses, que leva em consideração a questão dos investimentos, a oscilação do barril de petróleo no mercado internacional durante esses três meses e a oscilação do câmbio do dólar. Existe uma expectativa de uma redução um pouco maior, mas esses 14 centavos com certeza já vêm em boa hora. Na manhã desta terça-feira, os motoristas ainda aguardavam pela redução do valor do metro cúbico do GNV na bomba. Não está no mesmo valor ainda, não baixou ainda nada. Jaqueline é motorista de aplicativo e utiliza o GNV como combustível principal. Ela é categórica, mesmo com a redução de 14 centavos, o valor ainda continua alto para o consumidor. É uma redução mínima, entendeu? Eu acho que não é significativa. Já para a gasolina, o anúncio foi de um novo reajuste nos valores dos combustíveis por parte da refinaria Acelen. Aumento para o valor do litro da gasolina e uma pequena redução no valor do óleo diesel. Como tem sido de praxe, a Acelen tem feito reajustes todos os sábados, acompanhando as oscilações do mercado internacional, o barril de petróleo e o câmbio do dólar. E no último sábado, 29 de outubro, ela fez um novo reajuste para a gasolina, que impactou com um aumento em torno de 4 centavos no valor de aquisição por litro na sua refinaria e em 8 centavos de redução para o óleo diesel. Como nós, revendedores, não podemos comprar diretamente das refinarias, nós só podemos comprar das distribuidoras, somente a partir do repasso das distribuidoras é que essas reduções e esses aumentos tendem a chegar nas bombas e como os preços são livres, cabe a cada revendedor, a partir do momento que estiver comprando mais caro ou mais barato, fazer esses repasses para as bombas, de acordo com a sua estrutura de custo e dos seus estoques. Para Luciano, que depende do carro para trabalhar, qualquer reajuste no preço da gasolina, por menor que seja, impacta negativamente no orçamento. A gente tem que ter aquele controle, porque tem despesa de carro, despesa de manutenção de casa e realmente isso aí fica complicado, pesa no bolso do trabalhador isso aí. E aí E aí